Olá, estamos às margens da BR-1-0, para mostrar a movimentação de veículos chegando e saindo da cidade, pois estamos próximos do Alto das Brisas, já na saída para a areia branca, na volta do Alto das Brisas. Resolvi gravar essas imagens a partir desse ponto, pois temos uma boa vista para o outro lado da cidade. O fim de tarde nesse dia em que gravei essas imagens. Estava muito agradável, o seu nublado e o vento constante na região tornaram o momento muito bom. A vista da cidade a partir desse ponto também é muito interessante. Quem mora no Alto das Brisas, Ecoville e Ninho Residencial, tem uma bela vista da cidade todos os dias. O melhor seria se essa avenida já fosse duplicada. Há anos que prometem duplicar e iluminar a Avenida Francisco Mota, espero que a gestão atual consiga pelo menos iniciar essa obra tão importante para nós. Desse ponto podemos ver os edifícios Vantarrosado, Antônio do Rosário e Fausto Guilherme no Alto de São Manuel. Como podemos ver nas imagens? O céu estava lindo, com nuvens imensas. Passar um fim de tarde assim contemplando essas paisagens é maravilhoso. Você que ainda não andou para esses lados, venha. Pois vale muito a pena, pois temos um outro panorama da cidade. Ali é a Serra Mossoró, que sempre se destaca quando estamos nas partes altas da cidade. Vou deixar você apreciando mais um pouco dessa bela paisagem mossoruense no fim de tarde. Vamos lá, vamos lá. Vou ficando por aqui. Até a próxima!